Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo que hoje vos trago é um favoritos do ano, do ano 2018. Já trouxe este vídeo no ano passado e eu gostei imenso de o fazer, então este ano eu decidi fazer o mesmo. Ou seja, juntar as coisinhas que eu mais gostei de utilizar em 2018 e mostrar aqui num só vídeo para vocês. Aviso já que eu tenho aqui uma cestinha que está carregada de coisinhas e eu vou mostrar aleatório porque eu tirei realmente tudo para aqui e vou tentar ser o mais rápido possível também para o vídeo não ficar muito longo, ok? Então, sem mais demoras, bora lá para o vídeo. Ah, aproveitando aqui no começo do ano e tal, se caso fores novo aqui no canal não te esqueças de avaliar o vídeo, principalmente deixar o teu like que eu agradeço imenso e também se caso não fores subscrito, subscrever aqui em baixo, ok? Muito obrigada. Então, agora sem mais demoras, bora lá para o vídeo. Olá, então aqui a começar. Eu até gostava de fazer tipo por categorias, mas como eu decidi tipo de repente gravar este vídeo e para ser rápido coloquei tudo aqui, eu vou mostrando assim, tentando ir por categorias, mas pronto. Eu vou começar mesmo por cabelo, que é o que está aqui mais à mão. Então, um produto que eu experimentei em 2018 e que realmente fiquei fã, mas só compro, confesso, em altura de promoção, é este aqui, o da Pantene, o 3 minutos, que é o Repare e Protege, um condicionador. Eu gosto imenso dele, eu adorei. Ele custa, salvo erro, 6€ e pouco, mas em promoção vai para os 3€, salvo erro. Foi mais ou menos por aí que eu compro. Eu comprei no Continente, sempre que tem promoção, é lá que eu compro. Ele já está bem assim, bem gasto também e com toda a certeza, quando ele acabar, irei outra vez comprar, porque realmente eu virei fã. Eu não utilizo sempre. Eu gosto sempre de usar o máscara, o condicionador, não gosto de usar as duas coisas, mas quando eu uso este, é só este, só com este, ou então uso o outro, mas por norma é só o uso uma vez por semana, não uso mais também para poupar um pouquinho, que é mesmo assim. Agora, de cabelo, foi só. Acho que é só. Então, eu vou começar aqui por uma máquina que eu comprei também em 2018, que eu adorei. Eu gostava muito de ter aquela Luna For You, acho que é assim, eu não sei se é assim o nome, mas o preço até é em conta, à vista, por exemplo, da Clarisonic, não sei se é essa, que é cara, de onde se está a ler os. Mas, eu nas minhas voltinhas, na Primark, encontrei esta aqui, uma maquinazinha assim, estão a ver? Ela é o mesmo, é em silicone e ela também é tipo vibrar, que ela funciona. Ela tem duas, não sei se é assim, tem uma e duas, dois, como é que eu vos ia dizer? Dois diferentes, duas diferentes maneiras de trabalhar, uma mais leve e outra mais, mais forçada, não é? Mais de força, no qual eu estou fofada esta máquina. Eu sei que ela é nova, eu sei que ela, o preço dela normal são 10€, porque eu ainda tenho ali a caixa, porque quero fazer um vídeo à parte sobre ela, mas eu comprei em promoção, dei 3€ para ela na Primark, e comigo funcionou a 100% e é uma máquina, eu não gosto muito de recomendar produtos, que é mesmo assim, porque o que dá para mim pode, não dá para vocês, mas eu notei uma diferença drástica, mesmo com esta máquina. A minha pele ficou completamente macia e eu confesso que eu sou uma pessoa muito preguiçosa a tomar conta de mim, conta da minha pele. Nem sempre faço os cuidados que devo ter com ela, mas quando faço uma nota na perfeição, a diferença é utilizá-la ou não e vejo como a minha pele realmente fica. Por isso, este produto para mim foi fantástico. Agora, continuando então em peles, já gostei dessa parte de beleza, um produtinho que eu gosto, eu já usei muito na minha juventude, na minha adolescência, que era da minha mãe, depois eu voltei a usar, por causa da acne e também das ruguinhas, mas a minha pele é super oleosa, mas ela do momento não está assim tão oleosa, entendem? Ela tem fases que está oleosa, depois tem fases que eu noto que assim, uma pele oleosa, não tem nada a ver não, uma pele oleosa pode ser oleosa e precisar urgentemente de hidratação, que era algo que ainda não tinha reparado bem para mim e a minha pele estava muito oleosa, mas estava a precisar ainda mais de hidratação, por isso é que ela também estava cada vez mais oleosa. E uma coisa que eu comprei, porque só estava a usar à noite, era o creme Ben Amor, ele já é muito conhecido aqui no Youtube, também quero fazer um vídeo e falar sobre este produtinho, que eu sei que é algo muito requisitado por vocês e por norma ele deixa a minha pele mais oleosa, mas como eu vos disse, como a minha pele realmente está carente, está, agora nem tanto, de hidratação, ela não fica oleosa com este produto, eu posso chegar tanto à noite quanto de dia, aliás, eu o tenho utilizado mais durante o dia e tem funcionado muito, muito bem. Porquê que eu gosto agora de usar? Eu estou naquela parte, eu estou quase entre anos 30, sabe? Então eu estou naquela parte que tenho pele oleosa, tenho acne, tenho poros dilatados, mas também tenho as primeiras ruguinhas e se a gente for ver, não existe um produto próprio que coloque isso tudo lá dentro, entendem, manchinhas e tudo. E este é um produto que diz que dá para acne, para pontos negros, para rugas, para manchas e na verdade eu gosto muito de utilizar, eu noto uma ajudinha, entendem, uma ajudinha nesses pontos todos que eu realmente estou a precisar. Então eu gosto muito deste produtinho, foi um campeão, digamos assim, durante este diário. Eu já comprei duas ou três bisnagas desta, esta está a acabar, é grande, salvo erro e vou ter que comprar novamente. Bom, reparei que para piorar, desde que eu comecei a gravar, eu estou a ficar sem bateria, por isso eu tenho que ser ainda mais rápido. Um produtinho que eu adorei, sem dúvida, são estas bandinhas de remoção de pontos negros, da Beauty Formulas, é uma marca australiana, da GM3, eu gostei imenso delas, elas são ótimas, isto aqui, pelo que sei, sei a Avenda na Primor, que é um site espanhol, elas são ótimas, elas custam apenas 1€ e são fantásticas. Eu usei várias, várias mesmo, marcas muito conhecidas, mas contudo nenhuma fez o efeito que estas fazem. Estas tiram mesmo tudo, eu adoro, sou viciada nelas. Não tenho assim nada que vos possa mais acrescentar. Voltando à altura de cabelo, que eu já fiz um sob condicionador, outro produto que continua, tipo, no meu... Número 1, eu utilizo em mim, utilizo na minha filha lino ouro, o cabelo que ela tem cacheado e eu adoro. É o óleo do L'Oreal, o Elvive, o azeite extraordinário, não há muito a acrescentar sobre ele, ele realmente é extraordinário. Eu adoro, 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 eu uso em mim e uso na minha filha e adoro. Ele já não tem muito, este aqui é para cabelos pintados, porque eu tinha o cabelo pintado, mas praticamente já não tenho, mas eu não ia deitar fora, então continuo a usar. Sim, eu também utilizo o mesmo na Linor, eu não utilizo no caco, mas sim, tipo, da orelhinha para baixo, não há o mínimo problema. Tanto nela como em mim é assim que eu gosto mais de utilizar. Eu adoro este produto. Agora, continuando. Eu também mandei a vir da Beauty Formulas, da Primor. Eu tenho aqui já vídeos de comprinhas, por isso procuram-lhe aí pelo canal. Este desmaquilhante de olhos da Beauty Formulas, ele é assim, ele já vai por aqui. Eu gostei imenso, imenso dele. Eu gosto de enxergar as rodelinhas de algodão e colocar nos olhos, deixar uns segundos, atenuar, sabe, e depois tirar. Tipo, não é preciso fazer grande esforço, ele, tipo, tira super bem e eu realmente adoro este produto. Por isso, eu breve sei que tenho que fazer outras comprinhas lá na Primor, porque, na verdade, aqui em Portugal acaba por ser mais caro, não temos produtos tão acessíveis como temos lá, então, produtos tipo maquiagem, cabelo, ou produtos de skin care, eu acabo todos por comprar na Primor, porque eu sei que pelo menos tenho que comprar 18€, salvo o erro, para ter os portos de envio gratuitos e compensa muito. Compensa, gente. Por mim, compensa, entendem? Eu prefiro juntar e mandar vir até juntar 20€ ou quê e não pago os portos e compensa imenso. Vale por mim. Tenho aí vários vídeos, por isso, pesquisem aqui no canal, tem vários vídeos de comprinhas lá, porque tudo que eu compro, eu vou mostrando a vocês. Agora, paletas, eu juntei aqui duas, três paletas, mas uma é mais por causa do contorno, que eu tenho, que já não é novidade nenhuma aqui. Mas eu vou começar pela de hoje, uma que eu vos vou mostrar que eu adorei, eu ia dizer, eu adorei, nossa, eu adorei. Tenho aqui vídeos já gravados utilizando esta paleta aqui da Primark, Eye Candy. Eu gostei imenso dela, sei que o preço dela era 6€ e eu comprei, na altura estava aqui o descontinho. Eu comprei por 3€, por isso é que eu a comprei. Ela é assim, ela tem tons lindíssimos, este é o tom talvez que eu mais uso. Eu, quando utilizei esta paleta por norma e foi sempre a maquilhagem que eu mais usei em 2018, foi estes tons, este, este, este roxinho e o rosinha brilhante e, tipo, eu ainda continuo a adorar. É o que eu uso. Quando é mesmo para fazer maquilhagem em tons, é assim. Se não for básica, é estes tons. Eu amo esta paleta, ela é muito, muito boa, muito pigmentada, por isso, adoro. E outra paleta que eu selecionei também, que foi a que eu mais usei em 2018, para além daquela. Eu ou usava aquela para ser tons rosa ou tons nudos, foi esta paleta aqui. Eu já ia ter algo no tempo, mas eu redescobri. Eu não utilizava, não lhe dava uso até que decidir usar. É Adelaide, esta aqui eu comprei no Continente. Salvo o erro preço dela é normal, são 10€, eu comprei em 5€, por como são. E ela tem estes tons assim, também super pigmentada, muito, muito bonita. Eu gostei imenso. Eu andei muito nos tons básicos, tipo, um esfumadinho, castanhinho, branquinho, assim. Tons bem clarinhos, está ótimo. Eu gosto muito desta paleta, porque ela também tem aqui um pretinho. Embora ela não seja o preto que realmente eu gosto, vem acentuado e tem algum brilhinho. Mas, tipo, fixe. Eu usei-a muito. Esta e esta paleta foram as paletas que eu realmente mais usei em 2018. Agora, a nível de contorno, ela está toda desfeita, gente. É a paleta, eu feria, nossa, está toda suja. Que é o Olhos e Contorno da Makeup Revolution. Ela está partida, gente. Como vocês podem ver, eu usei realmente muito. Tanto o blush como o bronzer. Mas o bronzer realmente é o que eu gosto. É o contorno. Ele é um tom, assim, mais frio, digamos assim, que fica no tom. Eu gosto na pele. Eu gosto realmente para contornar, não para bronzear, mas sim, para contornar. É como eu gosto. O blush tem um tom rosadinho. Mas também com os brilhinhos dourados, entende? Tipo, ajuda a iluminar. Eu gosto imenso. E o iluminador também é um tom que eu gosto muito. Por isso, este tri para mim é fantástico. Aliás, já mandei vir da Primor, que já tenho. Tenho, como eu vos disse. Já tenho aí comprinhas no canal, que eu mandei vir este tri só. Sem as sombrinhas. Eu as sombras não as uso. Usei-as uma ou duas vezes, vá, desde que tenho a paleta, mas nunca mais usei. Eu gosto delas, mas são todas brilhantes. Tipo, acho que não é muito prático. Ou então, quando eu quero fazer uma maquilhagem só com esta paleta, tenho que usar o castanhinho para o côncavo. Mas quando eu utilizo, lá está, mais uma vez. Eu utilizo nos olhos, é o castanhinho para o côncavo, o blush e o iluminador e não uso mais nada. Mas eu amo esta paleta. Mais um produtinho que eu tenho aqui, que eu adorei. Adorei. Este aí é o segundo e ele está cheio porque eu comprei um tipo, ao mesmo marco. Ou o quê? Que é da... É da Boticário. Há um sabonete esfoliante da Nativa Spa. O primeiro que eu tive, eu recebi deles e eu gostei tanto. Isto aqui é dessa aí. O cheirinho dele é incrível e eu gosto muito das ferinhas dele. Eu não sou muito adepta de esfoliantes corporais. Mas eu comecei a fazer depilação a laser e a gente fica tipo com os pelinhos queimados lá dentro. Fica aqueles pontinhos. E eu comecei a usar para ajudar. Entendem a ser aquilo no qual eu senti uma diferença imensa. Gostei muito. E gostei também de como a minha pele realmente fica com este esfoliante. Também não o utilizo sempre. Sou capaz de utilizar duas vezes por semana. E pronto. Mas eu gosto muito, muito dele. Ele tem um cheiro incrível. Agora, outro produto que já acabou. Também esfoliante. Já acabou. Só que eu não dei de aí fora porque eu queria gravar este vídeo. O que eu gostei imenso foi o esfoliante da Eucerine. Já falei aqui dele também. Ele é muito, muito bom. Ele tem ácido lácteo e micropartículas. Eu gostei imenso dele. Ele não é daqueles que irrita a pele. Tipo, a gente até mal se sente. Mas é muito, muito bom. Eu gostei imenso. Ele está vazio. Já pode ir para isso. Agora, um produto que eu nunca falo aqui é esponjas. Esponjinhas de maquilhagem. E eu não a trouxe. Só a trouxe a caixa porque ela está imunda. Gente, ela está imunda. Mas, ui. Eu gostei imenso. Quando eu experimentei ela. Realmente ela é incrível. Ela é muito macia. O que eu vos estou a falar é da esponjinha da Real Techniques. Esta que tem, sabem, tem aquele corte. Eu depois tenho o biquinho. Para mim é muito melhor do que a própria Beauty Blender. Eu também tenho a Beauty Blender cor de rosa. Tenho a rosa. Não. Tenho a preta. A rosa é da W7. É, da W7 é isso. E eu gosto muito da preta também, da Beauty Blender. Mas, porquê que eu gosto muito mais dela? Porque ela tem aquele corte. Eu acho ela muito mais fácil para abdicar a base. E nestas pontes como tem o biquinho. Ou seja, eu dei muito melhor com ela. E eu gostei imenso dela. Agora, eu tenho aqui um desodorizante para vos falar. Que é o da Rexona. Eu gosto muito desta marca. Mas, o que eu gostei de usar, porque assim, eu nunca compro o mesmo. Raramente. Mas, desta vez, estava em promoção este daqui. Que é este cheirinho lilás, sabe? Ele cheira muito bem. Eu gosto muito do cheiro. Mas, para vos dizer a verdade, não é deste que eu quero falar. A não ser a marca. Ele é igual, só que é um rosa. Rosa shock, sabem? Não sei se vocês já viram. Se ele é tropical, o cheirinho dele é incrível, gente. Esse aí, realmente, é o meu favorito. Foi o que eu mais usei. E esse sim, eu repeti várias vezes. Mas, desta vez, eu trouxe este para esmantar. Eu gostei do cheirinho. Ele cheira muito bem. Mas, com tudo, eu prefiro o outro. Agora, um produtinho que eu também acho que é raro falar aqui. São cotonetes. Mas, na verdade, nós precisamos. E, por vezes, pode-nos fazer toda a diferença na maquilhagem. Como vos tenho de falar, este aqui da PS, que é da Primark, custa apenas 1€. E eu, porque é que eu gosto tanto deles? Porque eles são atingentes. Eles, de um lado, são, assim, bicodinhos. E, do outro, são achatados. Por isso, eu gosto muito, muito deles. Acho que são muito práticos. E, por 1€, e bem, eu não sei quanto é que vem aqui. 80? Penso que é 80. 1€, tipo, vale toda a diferença. E, eles são muito, muito bons. E, ajudam imenso nos maquilhagens. Outro produto também já está vazio. É o BB Cream da Garnier. O Miracle Skin Perfection. Que é este aqui. Ele é no tom médio. Eu gosto muito dele porque ele é papéis... É papéis, assim, acnecas. Entendem? Tipo, eu gosto muito dele. É papel oleosa. Eu também tenho o outro. O papel normal. Mas, eu sinto que tem muito óleo. Entendem? E que me deixa a pele cada vez mais oleosa. E este aqui, não. Tipo, acho que tem uma cobertura boazinha para o BB Cream. Eu gosto muito dele. E gosto de uma maceta. Entendem? E a pele não fica oleosa. Pelo menos comigo. Isso acontece. Eu adoro. Agora, agora. Eu ainda tenho aqui mais um produto de pele. Vou-vos mostrar este creme aqui também que eu mandei vir da... Da Primor. Ele é para acne. Eu confesso que eu não gosto muito do cheiro dele. É um tom de laranja. Vocês estão a ver, tipo, quem tem? Ou quem já viu esse tipo de coisa? Tipo, a máquina de lavar a louça. O detergente que tem aquele cheirinho que se coloca dentro da máquina para não deixar ter odores. Estou a laranjado. Pronto, tipo, é o cheiro disto. É o cheiro disto. Incomoda-me um pouquinho, confesso. Mas, tipo, duas vezes seguidas a utilizá-lo, ele parece que remove o excesso mesmo de sebo que a nossa pele tem. Nisso, realmente, ele é muito bom. Ele custa cerca de 3€. Nisso, ele realmente funciona muito, muito bem. Agora, continuando com a parte de pele, as bases para vos falar. Que eu não tenho muito para falar sobre elas. Vocês já sabem. Quem assiste os meus vídeos, que eu gosto muito delas. Uma é a Fit Me, da Maybelline. Elas já têm bem pouquinho. Eu gosto muito delas. Só que eu não estou hoje, Tiana, a pensar em comprar novas bases. Pelo menos, quero dizer, na verdade, eu quero fazer um novo tipo de vídeo aqui no canal. Então, eu vou precisar porque tem marcas que eu quero utilizar para vocês também verem. Por isso, terei mesmo de comprar. Mas, lá está. Esta, talvez, já está a acabar. E esta, eu acho que... Não sei se dá para fazer mais alguma maquiagem com ela. Porque ela, realmente, se não acabou, está a mesmo que é a da Cien. Também já vos falei muito nela. Eu gosto muito, muito dela. Agora, máscaras. Eu trouxe aqui duas, porque, realmente, eu gosto. Que são da Essence. Uma é Get Big Lash. E a outra também. Pronto, é o mesmo nome. Só que uma é para dar volume. E a outra é para... São as duas para o volume. É, são as duas. Eu gosto muito destas duas. É as que eu mais usei e continuo a usar. Eu gosto muito. Para vos ser sincera, eu gosto das máscaras da Essence. Eu acho que qualidade, preço, tipo, está super fixe. Elas são mesmo fantásticas. Agora, vamos falar aqui de batons. O que eu mais usei este ano. E, acho que, realmente, o que eu mais usei, que eu fui mais para os nudos, foi este aqui da Primark. Ele é muito, muito lindo. Vocês também já viram aqui a falar muito que ele vem com lápis. O lápis já vai assim, gente. Ele está mal a gostar, eu sei, mas... Foi... Problemas. Este tonzinho, ele é muito, muito giro. E a nível de cor, das duas uma, eu uso nudo ou vou direto para o vermelho. Que é este aqui, que eu chamo de vermelho Ferrari. É um vermelho mesmo vivo. Que eu também mandei vir da Primark. Ele custa 1€. Salvo erro, 1€ e 1T9. Este eu já mandei vir em 2017. Salvo erro, pelo Natal 2017. E eu gostei muito, muito dele. E, das duas uma, eu usei muito mesmo. Principalmente no verão, o tom era vermelho. Ou era este, ou era este. Tipo, não usei mais batom nenhum, praticamente. Para as sobrancelhas. O único produto que eu me dei foi este aqui. Make Me Brown. Que é da Essence. É o que eu uso sempre, que é um... Eu digo que é um rimelzinho, pá. Para as festanas. Não, para as sobrancelhas. Estes até para as sobrancelhas. Ele é assim. E eu gosto muito, muito deste gelzinho. Deixa tudo no sítio. Aguanta o dia inteiro. Tipo, é barato. Está bom. Ele também já está no final. Vou ter que... Já está na minha lista da Primark. Para mandar abrir outro. A nível da Eyeliner. Eu gosto imenso. Só que, para mim, não é tão prático. Ou porquê? Porque eu gosto muito daquele pontinho do Nintendo. Tipo, eu não me sei dizer. Eu uso aí bastante. Vocês já viram nos meus vídeos, com toda a certeza. Mas eu gostei muito deste da Catrice. Ele é à prova d'água. Eu uso imenso no verão, por ser à prova d'água. Ele é super preto. Só que lá está. Não acho tão prático, porque tem que ser com pincel. E eu não tenho muita prática para Eyeliner. Entendem? Então. Mas continua a ser o meu preferido. Agora eu uso o outro, que eu gosto muito do outro. Que é mais prático. Mas ele não é tão preto. Não é à prova d'água. É assim mais para aqui. Mas pronto. Pós da minha vida, que eu mando a vir outra vez. Eu parti o outro. É o pó trans lúcido da Makeup Revolution. Que é este assim. E ele tem o espelhinho. Tipo, ele é fantástico. Eu adoro este pó. Não há nada a dizer sobre ele. Este ainda está por estrear. Eu estou a usar outros. Porque eu tenho ali outros abertos. Tipo, não o vou abrir. Enquanto tenho ali. Mas eu ainda tenho um outro. Só que está todo esborrachado. Estou de partida. Eu vou consertá-lo. Porque eu quero usar-lo. Mesmo até ao final. Nunca acredito a perder outro nenhum fora. Agora eu tenho aqui dois bonices. Porque eu tirei o meu gel. No início de ano de 2018. Foi o início. Eu tive um casamento em maio. Da minha prima. Eu ainda fui com gel. Depois, eu acho que não. Eu fui de férias. Fiz umas mini férias em lobbies. Se caso fizesse novo aqui e não viste os vlogs. Procurar aí no canal. Também tem vlogs. Dessas férias. Dessas mini férias. E de outros anos. Também de outros sítios. E eu fui. Tinha feito as unhas. E tipo, estava lá há uma semana. Tinha as unhas feitas há uma semana. Ou nem isso. E começaram a sair mesmo as férias. Então arranquei as todas. Fiquei com minhas unhas. Realmente degradadas. E eu comprei desta marca. Eu não tenho aqui. Só agora que reparei. O cálcio. Que eu gostei muito. Agora as minhas unhas estão super pequenas. Porque eu comecei a roê-las. Parei de pintá-las. Parei de usar cálcio. Parei de arranjá-las. Comecei a roê-las. Mas eu nunca mais usei o gel. Porque também a médica da minha filha de oncologia diz que realmente nós não sabemos o mal que estamos a fazer. Às nossas unhas. Às nossa mão. Quando pomos no forno. Porque afinal. Se nós pomos o celular para estar um pouquinho ao sol e assim nós metemos a nossa mão direta no forno com vários raios. Ou vê. Tipo. Não faz sentido. Então eu não uso mais. Mesmo que também por vezes. Algumas vezes eu acabo a precisar ter dor. Porque eu sou muito distraída. Então sou distraída. Depois pegava em qualquer lado. Arrancava a unha. E isso doia bastante. Eu comprei estes dois nudos. Eu andei muito numa altura de nudo. E eu gostei imenso. Eles são lindos, lindos, lindos. E por fim. Perfumes. Trouxe dois. Trouxe o que foi o meu queridinho. Que foi o perfume. O meu. By Cristina Ferreira. Eu gosto muito deste cheiro. Gosto muito da fragrância. Amo este perfume. Tipo. Ele tem a minha cara. Adoro. E eu gostava muito à procura. Eu mandei vir da Primor. Eu também não o encontrava em Portugal. Agora recebi a informação que tem na Wells à venda. Que é um perfume que me faz lembrar a minha adolescência. Que é o Van Der Veel. Da Gloria Van Der Veel. Ele era assim fininho. E eu encontrei na Primor por R$ 6,95. Salvo erro. Então eu comprei. Salvo erro. Disseram que na Wells ele é vendido. Cerca de 12, 13 euros. O dobro no preço. Pronto. Mas eu mandei vir de Espanha. E eu estou muito, muito feliz. Quando eu não uso aquele doeste. Tipo. Tenho outros. Mas. Este. Realmente fez-me lembrar. Por completo. A minha adolescência. O meu cheiro. A minha personalidade. Porque eu sinto que eu pessoalmente. Tanto como pessoa. Mudei muito. Eu sei que a gente muda de. Na adolescência. Para a fase adulta. E conforme a idade bem ainda mais. Mas. Por vezes é bom. A gente ter algumas lembranças. Que é mesmo assim. Então é isso meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar aqui o vosso like. Subscrever aqui o canal. Se caso não forem subscritos. E até um próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.